Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Tivemos um problema com o áudio do nosso vídeo do calcador de viés, então estou refazendo aqui pra vocês. Pra quem não viu, foi o vídeo que eu ensinei a usar esse calcadorzinho aqui, tá? Mas, pra quem não tem o calcador também, eu ensinei vocês a fazerem um aparelho de viés com uma coisa que vocês têm aí na sua casa. Então, se você já assistiu, já deixa seu like e compartilha, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente, principalmente quem está iniciando e não tem dinheiro aí pra investir em equipamentos. E se você ainda não assistiu, bora pro nosso vídeo! E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Poliely Santos e nesse canal eu ensino mulheres a modelagem corte e costura sem cálculos matemáticos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue aqui o canal também pra você não perder novos vídeos. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo rápido aqui, respondendo uma pergunta que me deixaram sobre o calcador de viés, ó. Esse é o calcador de viés que veio no nosso kit, então eu vou mostrar como a gente pode estar usando ele. Mas não vai ser uma dica, gente, vai ser duas dicas. Vou ensinar vocês a usarem e quem não tem esse calcador, vou dar aí uma dica extra pra vocês poderem estar usando até vocês adquirirem esse calcador. Pessoal, aqui pra gente instalar o nosso calcador é bem simples, tá? Eu vou tirar aqui o meu calcador comum e antes de colocar, eu vou regular ele, ó. Ele tem esse... essa pecinha aqui que ela gira, então você consegue ir aumentando e diminuindo. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou virando e essa parte aqui vai aumentando, ó. Então você vai girando, deixa eu focar, aí, ó. Essa rodinha, você vai girando e ela vai aumentando. Pra quê? Pra você colocar exatamente no tamanho do seu viés. Então você vai dobrar aqui o seu viés e vai encaixar aqui, ó. Se tiver pequeno, ó, o meu já entrou. Mas se tiver pequeno, você roda mais um pouquinho, ó. Então aí você encaixa ele desse jeitinho aqui. Ele tem essa abinha, então você encaixa ele certinho. Um lado em cima e um lado embaixo. Aqui no meio, ele tem uma abertura, que é onde vai passar o tecido. Então você vai puxar ele aqui pra trás, ó. Coloquei, tá? Então nessa aberturinha, ele vai passar o tecido, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ele vai passar aqui dentro. Então desse jeito ele vai colocar o viés certinho. Porque vejam que os dois lados, ele fica dobrado do mesmo jeito. Então só é importante que vocês regulem essa pecinha aqui, tá? Aqui tá mostrando várias numerações, né? 5, 10, 15 e 20. Então você consegue colocar todos esses tipos de viés. Desde aquele mais fininho até o mais largo. Então aqui eu já coloquei o meu, já regulei. Passei aqui a minha pontinha. Agora eu vou encaixar aqui no meu... O meu calcador aqui na minha máquina. E agora é muito simples. É só você vir com o seu tecido. Encaixar aqui dentro do seu viés. Vou colocar ele aqui, ó. Ele é plástico, então quase que não dá pra gente ver. Ó, encaixei. Baixei aqui o meu calcador. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Ó, então ele tá aqui dentro. O meu tecido tá aqui dentro do viés. E agora você deixa aí na costura reta. Vou regular a minha aqui, já tá no reto. E é só você ir costurando. Detalhe, tá, gente? Olha se a sua agulha tá bem certinho aqui na ponta do viés. Não deixa ela nem pra esquerda e nem pra direita. Porque senão ela vai pegar fora. Agora é só você ir segurando aqui o restante que sobrou do viés. E pisando na sua máquina, segurando sempre o tecido na parte de dentro, ó. Com a outra mão você vai segurando aqui, só apoiando esse viés. Mas o aparelho, ele mesmo faz a dobra pra não ficar torto. É só segurar. Então, ó. Aumentou aqui um pouquinho, seguro novamente. Segura o paninho pra ele não sair de dentro do seu viés. Vamos ver como é que ficou. Deixa eu tirar aqui. Cortar aqui pra eu conseguir tirar o meu viés. E vejam que ele pregou o viés bem na beiradinha. E os dois lados, perfeito. Então, bem prático aqui esse calcador, tá? Quem precisa usar viés em bastante quantidade, né? Precisa passar em roupas. Ou trabalha com costura criativa. Eu super indico. Até porque ele faz essa regulagem. Eu achei super bacana. Vou tirar ele aqui de novo. Achei super bacana essa regulagem. Porque vocês podem estar usando em várias numerações aí de viés. Olhe ali, mas eu não tenho esse calcador aqui. O que eu posso fazer? Tem jeito? Tem, gente. Vamos fazer aqui um jeitinho. Nosso famoso jeitinho brasileiro, né? Vou colocar aqui o meu calcador comum. Vou reservar aqui esse tecido. Peguei aqui. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Peguei aqui, gente, um pedaço de latinha. Assim, latinha de refrigerante, tá? Muito cuidado, tá? Na hora de abrir. Porque isso aqui é muito cortante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um quadradinho. Primeiro eu vou cortar ele aqui. Vou cortar essa ponta aqui. E vou cortar essa ponta aqui. Muito cuidado, gente. Porque isso aqui, se vocês deixarem ele igual tá aqui, despontado, ele corta muito. Então, ó. Já cortei aqui. Vou tirar aqui as minhas pontinhas pra não ter perigo de machucar. Essas pontinhas que acabam machucando a gente. Vou pegar aqui agora o meu viés e vou medir. Vou fazer um aparelho de viés com essa latinha. Como que eu vou fazer? Deixa eu baixar aqui pra vocês verem, ó. Eu vou colocar o meu viés. Vou abrir ele pra gente medir a largura exata. E aí vocês cortem ele um pouquinho maior do que a largura aqui do seu viés. Então, ó. Vou posicionar aqui. Vejam que aqui tá sobrando um pouquinho. Então, eu vou cortar ele aqui. Um pouquinho maior. E agora eu já posso tirar essa parte aqui também. Vou fazer aqui as beiradinhas pra mim não me machucar. E agora vocês vão dobrar ele. Igual tá dobrado o viés, ó. Deixa o viés aqui e dobra com o viés lá dentro. Igual está o viés. E ele vai servir como se fosse um aparelhinho também de viés. Ó, dobrei um lado. Agora eu vou dobrar o outro bem na dobra do viés, tá? Não deixa ele sair daqui. Deixa eu virar ele aqui. Dobrei esse lado. Pode ser um pouquinho mais largo pra não ficar pegando. Já vou passar o meu viés aqui pro outro lado pra não ficar difícil, ó. Vejam que ele já tá dando o formato do nosso viés, né? E agora a gente vai dobrar ao meio. E vejam que ele funciona também como se fosse um aparelhinho. Então, quem não tem aí o calcador, ó. Fica a dica. Dá pra fazer tranquilamente, ó. Agora ele não tem pontinha, não tá machucando. E como que a gente vai posicionar aqui na máquina? Vamos lá ver. Aqui na máquina, você pode estar posicionando ele com uma fita crepe, tá? Uma fita crepe. Essas fitas transparentes. O que você tiver aí. Eu vou cortar aqui meu pedaço de fita. Então, eu vou posicionar ele aqui como se fosse o calcador, ó. Baixo aqui. Coloca ele um pouquinho antes, tá? Do pezinho calcador. Baixo a minha agulha pra posicionar perfeitamente onde eu quero. E agora eu venho e passo aqui uma fita. Só que tem um detalhe, tá? Essa fita só pode grudar de um dos lados. Ela não pode passar aqui do outro lado. Por quê? Deixa eu cortar aqui. Assim. Ela só serve pra posicionar. Aí você vai dando o direcionamento com a mão. Se você colar esse lado, o tecido não vai entrar, né? Então, agora a gente vai testar. Então, eu só peguei uma fita e colei pro lado de cá. Só pra ele não sair do lugar, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Encaixa aqui o seu tecido dentro da latinha. Que já tá com o viés. Passa ele até o seu calcador. Baixei aqui o calcador. Agora, com essa outra mão, eu venho segurando aqui o meu viés. E segurando aqui o finalzinho da minha latinha, ó. Vou começar a costurar. Só segura pra ele não sair do lugar. Mas ele vai dobrar o viés pra você, ó. Tô só segurando, tá, gente? E ele já tá pregando aí o nosso viés também perfeitamente. Vamos tirar aqui pra ver como que ficou. Vou tirar ele aqui. E olhem que perfeito, ó. Os dois lados ficaram perfeitos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra vocês verem. Olha só. Coloquei uma linha bem escura, ó. Tá perfeito. Pregou super bem. Vou pegar aqui o outro que eu fiz com o calcador, ó. Idêntico. Então, não tem aí o calcadorzinho. Não deu pra comprar ainda. Como eu falei pra vocês, só que é prático porque você consegue regular. Mas vocês conseguem fazer um aí com latinha, ó. Super fácil. Usou? É só vocês tirarem aqui da máquina, ó. Tira e podem até guardar aí a latinha de vocês. Na hora de colocar o viés de novo, é só vocês abrirem. Ele já vai tá dobradinho. E encaixar aqui. Ou então vocês podem até encaixar e com o próprio... Com a própria ponta da tesoura passar. Pra vocês não terem que ficar desdobrando. Porque a latinha, se você ficar dobrando e desdobrando várias vezes, ela acaba quebrando, né? Mas então aí, ó. Conseguimos um aparelho de viés super prático e baratíssimo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Dúvidas, deixem aqui nos comentários. E é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder os novos vídeos. Beijinhos no coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Muita prosperidade. Tchau!